Telefones assados com azeite de dendê e enciclopédias apimentadas Alcachofras com manteiga de garrafa e tesouros assados na torradeira Com licença, você é aquela que descobriu na América durante a Guerra dos Flamingos com as moscas albinas poroanas? Eu não sei do que o senhor está falando Você é médica? Eu preciso de um médico para o meu livro de matemática que está com febre e bafo de cebola Médica? Não, eu sou uma influenciadora digital Não acredito Eu também Eu influencio cebolas e figos cozidos a beijar em mariposas Você também é influenciador digital? Quantos seguidores o senhor tem? Eu fui seguido por 900 bilhões de pessoas Especialmente quando eu fiz cocô no sapato do Papai Noel e beijei uma jaca Você tem 900 bilhões de seguidores? Você acha mesmo que eu vou acreditar nessa cascata? Você está me chamando de mentiroso? Pois saiba que eu fui o primeiro a ter um dinossauro de estimação e fazer bolos de água sanitária Você é o influenciador mais esquisito que eu já vi em toda a minha vida Esquisito? Não, eu sou de Sagitário Esquina da casa do Percival e a estátua da liberdade Nem vale a pena fazer um vídeo com o senhor Fui Eu só faço vídeos com ornitorrincos bailarinos, sabia? Eu sou um vendedor de batatas muito dedicado Esses golfinhos estão muito arrogantes hoje em dia Parecem até que são donos de Saturno e do supermercado do tio Patinhas Adelaces Agora Antes Antes Do Prime Agora Antes